Quanto aos crimes de tortura e tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos e crime de ofensas simples à integridade física, o Ministério Público alega que resultaram das diligências investigatórias realizadas e conforme os autos que, a partir de meados de 2010 a 2012, os membros adultos da Krastin sofreram castigos físicos, crimes cujo direito de queixa deve ser exercido no prazo máximo de seis meses, algo que não ocorreu, garante o Ministério Público. Relativamente ao crime de maus-tratos, a menor ou incapaz, resultaram indícios de que os menores e adolescentes devidamente identificados e albergados no orfanato da Krastin foram vítimas de castigos físicos e com proibição de se alimentarem. No entanto, o Ministério Público não se conseguiu apurar as datas concretas em que os fatos ocorreram, mas ficou suficientemente comprovado que tais fatos ocorreram há mais de cinco anos, pelo que o procedimento criminal se extinguiu por prescrição. No que respeita ao crime de homicídio, o Ministério Público alega que não resultaram os altos indícios de que qualquer conduta do arguído denunciado, ainda que omissiva que se pudesse relacionar com a morte das vítimas e, consequentemente, poder de ser criminal, imputa as autoridades desses crimes. Por último, os crimes de calúnia e injúria tratam-se de um crime de natureza particular. O Ministério Público não tem legitimidade para continuar com o procedimento criminal, concluiu a autoridade judicial.